Opa, guia, pessoal, beleza? Aqui sou o Baird e hoje com mais um vídeo de quadro de boba aqui no canal E dessa vez, mano, estamos com mais um episódio da nossa série de HUD dos inscritos aqui no canal Só que hoje, meu guerreiro, é um pouquinho diferente, beleza? Porque o HUD não é do inscrito em si, mas ele é inscrito no canal também Porém, é do monstro aí, meu parceiro Bjor, beleza? Que pra você que assistiu o vídeo de movimentações aí, que inclusive vai aparecer o cara de agora, mano Que pra você aí que quer melhorar a movimentação, quer ser mais rápido, ele, velho, assiste esse vídeo Porque é sem dúvidas um dos vídeos mais completos sobre movimentação aqui no Quadro de boba, beleza? Mas, mano, qual que é o esquema? Naquele vídeo, o Bjor falou, é lá no finalzinho, que se batesse 1500 likes Eu teria que estar jogando com o HUD dele de 5 dedos E não é só o HUD, mano, eu teria que estar jogando com o giroscópio também Uma coisa que eu nunca utilizei muito aqui no game Já eu joguei ali no PUBG, jogava bastante com o giroscópio Porém, aqui no Quadro de boba eu só joguei ali umas vezes, duas vezes e mais nada, tá ligado? Então, resumindo Hoje é dia de passar vergonha, mano Estou aqui com o HUD dele de 5 dedos Já não bateu 1500 likes naquele vídeo, porém, falta muito pouco Se não me engano, falta 130, 140 likes Então tá tranquilo, beleza? Tá aqui o HUDzinho de 5D, HUDzinho Olha aqui o HUDzinho, ó Deixa eu apertar aqui a opacidade Olha o HUDzinho do monstro do Bjor, mano 5 dedos, meu guerreiro Na hora que eu vi esse HUD aqui, mano Eu não vou mentir pra vocês, não Na hora que eu vi o bug, velho Que esse grama é esse, velho? Que HUD é esse aqui? Vou até tirar meu bicam aqui É pra você que quer tirar um plinx, tá ligado? Quer copiar o HUD? Pode copiar o HUD bem completo Lembrando, eu joguei, eu juro pra vocês Eu joguei duas partidinhas No casual e não joguei mais, beleza? Porque eu quero estar jogando com vocês aqui Na ranqueada direto Vai ser a minha primeira ranqueada com o HUD Então, mano, vai dar muito trabalho Mas eu acho que eu vou conseguir, Trey Eu acho que eu vou conseguir porque Como eu já jogo de 4 dedos, então Apesar que é bem diferente A gente não vai passar vergonha de qualquer jeito Tá aqui, mano Esse é o HUDzinho, beleza? Pode copiar Você que tá buscando um HUD de 5 dedos Vocês vão ver eu jogando com ele Obviamente, você que tá buscando Uma gameplay de alto nível Não é aqui que você vai encontrar, beleza? Até porque o HUD não é nem o HUD do Bjor E também, ó Se você liga Na real, antes de eu ir pro giroscópio Como que funciona esse HUD? Basicamente É o quinto dedo É o dedão É o dedo do meio, beleza? Onde o meu dedo do meio Vai tá mirando, beleza? Eu vou tá clicando no botão de mira Dedo indicador esquerdo Eu vou tá agachando Zaidando Pulando Indicador direito Eu vou tá trocando de arma Mano, isso daqui é bem diferente Vou tá trocando de arma Com o indicador direito Atirando E recaigando a arma, beleza? O bagulho de troca de armas aqui Eu mexo com o meu dedão mesmo Controlando a tela Vou controlar onde tá passando Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver Onde tá passando esse chat É onde eu controlo a tela Isso daqui Normal, igual o meu HUD mesmo Dedão de esquerda Só pra controlar O meu analógico Dedão de direito Para mim tá ativando os operadores Certo de produção Mudando de arma Granada Etc, beleza? É um HUD muito completo, meu guerreiro Muito completo As duas partinhas Que eu joguei ali na casual Eu já percebi que Você consegue ter movimentação Boa, precisão Boa, tá ligado? Parece que só de colocar O botão de atirar na direita O meu botão de atirar na esquerda Tá ligado? Só de colocar na direita Parece que você vai ganhar Mais precisão, tá ligado? É bizarro isso Vocês vão ver Mas é isso, mano Esse arrozinho Tô também aqui, ó Na sensibilidade Ele me passou toda a sensibilidade dele Porém Eu só copiei a sense Do giroscópio, beleza? Porque se eu mudasse A minha sense mesmo, mano Aí que eu passaria vergonha mesmo Não saia nem da base, mano Tá aqui, ó Giroscópio 40, 20, 20, 4, 10 E o resto ali Eu coloquei qualquer coisa Porque o que importa mesmo Pelo menos no MJ É a sensibilidade de padrão Da mira E do escopo tático E do fuzil de precisão E pra vocês verem Que realmente tá Ativado o giroscópio Tá aqui, ó Cadê? Giroscópio Enquanto mira Beleza? Vai dar trabalho Faz muito tempo aí Como eu disse Eu nunca joguei de giroscópio mesmo Tipo, um mês jogando Dois meses jogando Não Joguei Gravei vídeos ali E nunca mais joguei com ele Então, sem relações Bora que bora Assista o vídeo Se você curtiu o HUD Copia Porque é do moço Bjorn Bjorn, pra quem não conhece Ele é o coach, beleza? O cara é bravo O Instagram dele vai estar na descrição E bora que bora Passar vergonha aí Direto no Hackeado Tô aqui no Grão Messi 3 Tá feado, cara Só tem 3 raid Só tem 3 raid Minha meta Já vou falando pra vocês É matar 10, ó Eu matei 10 Esquece Inclusive, ó Deixa eu vir aqui, ó E equipar minha typezinha de primeira Beleza? Eu até vou passar a classe aqui Pra os que não tem ainda A classe da Type 25 Supersão analítico Mira laser clássica Desabilitar Laser WC tático E munição De recarga rápida De 42 projetos Beleza? Já deixa aí o celular Se você for novo Se inscreve, beleza? Todos os dias tem conteúdo novo A 1h da tarde À 6h E sem relações Bora que bora Se tiver lá dentro Eu volto com vocês Só vamos Let it go, mano Bora pra primeira partida Eu não tô na Hackeado, beleza? Eu mudei de ideia ali No último segundo Porque eu falei, mano Vai ser difícil, tô ligado? Vou passar vergonha Então vamos jogar Casualzinha primeiro, tá ligado? Vamos dar aquela esquentada Para passar tanta vergonha, ó Tô jogando com 5 dedos Bora que bora Não sei se vai dar pra vocês verem aí Mas acho que dá sim Meu Deus, dá pra vocês verem Vambora, mano Não dá aquela esquentada, né, velho? Meu Deus Calma Puta Botan... Tem que lembrar que eu tô com giroscópio, mano A sensibilidade do giroscópio não tá muito alta Porém já dá um trabalhinho ali, tá ligado? Bora Ixi, cadê o B, mano? Mapa pra piorar Vê esse mapa que eu conheço Foi Cara que... Sai, sai, sai Ixi Caí meu computo próprio, hein Já foi Ui, giroscópio Boa Adoro o giroscópio Você consegue ter um recuo ali de boa, né, mano? Tá maluco Você rasta o celular pra baixo Que esquece, filho Boa time Cara aqui embaixo Deitado Por enquanto eu tô tranquilo, mano Tranquilo Pula aqui Pula O que mais tá dificultando pra mim é o botão de pular, velho Puxar novo O cara... Nossa, eu não ouvi aquele cara, mano O cara deletou de cordaite Pô, você vai ficar da hora, mano Deve deitar na ranqueada, hein Eu vi, hein Vem Pera aqui na esquerda Pulei Putz Cheguei nem novo, velho Esqueci de abrir a mira, mano Eu vi, hein Ah, meu parceiro Eu te ouvi, meu parceiro Usa Foi Joguei bem Botão de pular eu consigo, mano Botão de pular é quase impossível acertar esse bug aqui, velho Ai, que tra... Ai, que buguei, buguei, buguei Ai, voltei, voltei Calma, tô bugado Calma, ai, voltei Consegui, consegui Deletado Tem vez que buga, mano Tem vez que a mente buga Até que eu tô jogando bem, mano Deletado Mano, tem mais precisão Parece que tá maluco, velho Oi Eu tô esquecendo de apontar o celular pra baixo, tá ligado Basicamente nem tô usando o giroscópio Apesar que... Só de eu fazer assim um pouquinho já mexe, tá ligado Mano, tá de boa, velho Por enquanto Quem pensou que ia passar vergonha 100% Se ferrou, velho Bora Já joguei com a rede de 5 dedos, tá ligado Há muito tempo Então eu acho que isso facilita um pouquinho Apesar que é bem difícil, mano O range é totalmente diferente do Bujar, velho Totalmente diferente Sério, mano? Que a T-Mite não parou? Agora eu vou já por aqui Foi um? Foi dois? Tem outro? Olha que filha da mãe Esse foi tudo Eu percebo que pra mirar, tá ligado, mano Por exemplo, dois slides já miro Parece que é bem mais rápido, velho Como tem o dedo só focado pra mira, mano Você fica muito mais rápido nessa parte, tá ligado Se dá slide, pula e já abre o mira rapidão, tá ligado Não tem que ir lá Você tem que dar slide, pular Depois clicar no botão de mira, tá ligado Você ganha essa velocidade, tá ligado Não sei se vocês conseguem perceber aí Mas eu jogando aqui, mano Quando você joga com o bagulho Você consegue perceber que é mais rápido, tá ligado Pera aqui As vezes buga, mano Vem Puxa não, fi Vamos ruxar demitindo nova pra ver Vai, deus Cope Cri Cri Tá, vê Carrega Pô, a gente vai carregar tá em cima, mano Tá maluco Cadê os cara? E dói a mão, hein, mano Não vou mentir pra vocês, não Já tá começando a dói a mão, velho Essa mão aqui, tá aí Cara, tu tá essa? Caralhinha, safado Vem Oi Oi, time Pega esse B, pega esse B Não, mano Vou jogar sério também, pô Nossa, dói Mano, eu tô pegando um celular muito estranho Do jeito muito estranho Oi Foi também Usou Nossa Tá bem Ui Matei, boa Nossa, que arma é essa? Bison? Tapê A bison dele é todo de perto, fi O que tá me bugando é o botão de pular, mano Eu não lembro que o botão tá ali, tá ligado? Não sei porquê, velho Dia, 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 dia Desfira da mãe, ganharam o Nússer em segundo Tá tirando Ou ganhamos? Perdeu Mano Deu pra dar aquela esquentada, velho Eu só fui nesse mapa aqui pra dar aquela esquentada Pensei que seria mais difícil, tá ligado? Pensei que passaria mais vergonha Tá até que de boa Minha mão tá doendo aqui Essa O dedo tem que ficar levantado, tá ligado? Viu que é assim? Aí Ai que dói, mano Meu dedo não fica muito não Mas é questão do costume, tá ligado? Você que Ah, Luger Isso quer dizer que você não recomenda pra mim? Não Você tem que jogar uma semaninha ali, tá ligado? Aí sim você vai conseguir se acostumar Na primeiro dia ali Como eu tô jogando agora Duas partidas Uma partida Obviamente que vai doer Porque eu não tô acostumado a ficar com esse dedo aqui Levantado Beleza? Agora, mano Vamos parar Tava fugindo aqui Tava tentando fugir da ranqueada Vamos para a ranqueada Se eu estiver lá dentro Volto com vocês Vambora Ó, mano Pelo menos o mapa A gente teve sorte, velho Estando offzinho Daquele jeito Dá pra não acampanhar aqui na casa do vovó Escaradão Vamos achar aqui em cima Só deixa eu tentar matar um anjo Primeiro, ó Depois eu vou mostrar pra vocês Que realmente O giroscópio tá ativado Beleza? Já foi um Dois Estão bem Tem cara aqui Vem Ah, morri Fui bangado Fui terminado Você tá doido? Bora Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Básico Rapidão Giroscópio Ativado Beleza? Enquanto mira Bora Agora eu vou focar, mano Ninguém em cima da casa do vovó Ah, rapaz Isso é sério isso, mano? Você largou a arma Pegar a termita? Já vem próximo Deletado Tô esquecendo de De arrastar o solar, mano Arrastar não Abaixar o solar Toma esse spray O sprayzinho Fica bom, hein, manos A precisão Eu tô sentindo Que tá melhor, velho Por algum motivo Puta Que... Lógico Que é vir direto Em mim, né, pô? Lógico Bora, time Bora, time Segura, segura Segura Ih, moi Não vem em mim Mano, você tá focado Até falando baixo Tô falando, velho Putz, roubaram minhas duas aqui, mano Tá tirando Tô no próximo, meu time Tô no próximo Consegui pular, mano Boa Já tem cara aqui, velho Esse cara é rápido, pô Sai caindo, sai caindo, sai caindo Sou isso Filha da mãe Vem Vou operar aqui, mano Escaradão Um de vida Pega Boa Vamos na cama, vamos na cama Pegando o jeito, pegando o jeito Esquentando Não vi O cara nasceu atrás de mim Ficou com o de vida Ficou com o de vida, mano Pega O botão de recarregar também tá me bugando, mano Ele tá em cima, tá ligado Vá, pô Foi outra Boa Foi um cara por aqui Cara do meu time Segura, time Segura Errou, pô Eu vou segurar próximo, mano Tem outro Sai, buguei Buguei Boa Um de vida Nossa, o cara Não acabou a bala dele, olha isso Puta A bala do que tem 300 mil balas Pelo menos me vinguei Boa Vem até lá, já tem até lá Batei nos copos Assistei, eu sou lá pra baixo, cara Ixi, tá de armadura Pega Vou entrar, hein Entrei Gravar aqui, velho Toma, deletado Tão bem, tão bem Vou avançar Ah, tinha o cara aqui Não pensei que não tinha ninguém, mano Não tinha aparecido no vant, velho Vou bem mesmo Caralho esquerdo Entra aí, time Vou entrar Me salvou Entrei Matei Ah não, matei o cachorro Fica aí, mano Fica aí Tô indo próximo Foi um Foi dois Tão bem E outro Nossa, joguei muito Puxa Toma também Caraca, tô jogando melhor o curso do BJ do que com o meu, mano Tá tirando Cinco deles, beleza, galera Vocês estão vendo aí Tá focado, velho Quase roubei aqui, ó Vem Entendeu? Usar o gyroscope, velho É muito difícil usar o gyroscope Não sei porquê Me salvaram Segura, time Entra no ponto Entra no ponto Ele tá embaixo Putz Nossa, joguei que nem noob agora, mano Que nem me matei Eu vou seguir a próxima Não, pera não, fi Vou subir, time Olha, tô pegando o jeito do pulo aqui, hein Cadê o baguio? É, tô até esquecendo Mano, tô até esquecendo já os baguio, velho Olha isso Como mudou o lugar, mano Eu até esqueci que eu tava liberado o IV Sentinela Tá maluco Avança Vem Quer ver? Putz Que pariu Olha que sentinela Eu coloquei tudo errado, mano Meu Deroguei que nem noob agora, velho Ai Matei Nossa, toma esse spray Foi também Boa Ai Tô pegando Moscou Toma Moscou Eu mosquei agora Vou ir próximo, hein, time Putz Eu não usei uma vez o bagulho de trocar de arma Ju pra vocês Foi, usei Já tá um próximo já Tenho certeza, rapaz Toma Um de vida O cara ficou com literalmente um de vida Boa, time Segura, segura Puxa não Sai Ah, que é isso? Ah, aquele bagulho novo Jogou bem, time Ah, termita Nem vi nível, cara Já perdemos Perdemos Só os times segurarem Perdemos Putz Quase ganhamos, velho Quase ganhamos Opa, saíram do ponto Ah, não, perdemos Puta que pariu Quase ganhou Meu guerreiro GG, pô Mano, joguei bem Comecei que seria mais difícil Tá bem de boa jogar Tá bem de boa Você vai pegando o jeito Na própria partida que você tá jogando Ali, tá ligado Inclusive essa partida que foi muito insana Você tem que ficar clicando no botão Toda hora e tal A única coisa que me atrapalhou Ali é o botão de pular Beleza Eu comecei a pegar o jeito no finalzinho ali E o botão de lá em cima De recargar a arma E de trocar de arma, tá ligado Eu não usei uma vez o botão de trocar de arma Só pelo fato de ele tá lá em cima no indicador Eu esqueci E a série de potação também Não lembrava Nem lembrava que eu tinha série de potação Tá ligado Já poderia ter usado muito antes E não usei Porque eu esqueci, tá ligado Vamos ver quantos que eu fiz Deixa eu ver Pô, eu acho que eu fiz um 20 20 kill, mano Tá bom, pô 20 kill Barra 17 Caraca E é isso, mano Só o giroscópio Eu usei e não usei, tá ligado Eu achei a acessibilidade um pouquinho baixa Acho que Pro Bjorg fica top Mas pro meu celular Eu imagino que ficou um pouquinho baixo, tá ligado Eu fazia assim com o celular E parecia que não mexi em nada Não sei se é a impressão minha Ou se ele mexia ali Eu não percebia, tá ligado Comente pra mim Se você vai começar a usar esse HUD Se você tem coragem de usar o HUD do Bjorg Com o giroscópio Tem que usar o giroscópio, mano E é isso Deixa o celular e se inscreve no canal Muito obrigado, Bjorg, por ter enviado o HUD Certo, eu acho que eu vou tentar ir mais uma Se você quiser mais um vídeo Jogando com a HUD dele Com o giroscópio, vocês comentem embaixo pra mim Bora bater 500 likes E é isso Falou, Z Fui, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, mano Até o próximo vídeo E aí Tchau.